A informática não é o forte do João. Mesmo assim, esse mês ele foi o campeão de vendas nesta loja de máquinas agrícolas. Deixou muitos colegas jovens para trás. A experiência e o usando de mercado se reintegra muito no sucesso de uma venda. O Camilo tem uma turma boa de vendedores com mais de 60 anos e não abre mão deles. O pessoal que sabe o que está fazendo, conhece o produto, conhece o mercado, conhece o cliente. Alguns aqui até já se aposentaram, mas continuam trabalhando. Como diz, eu gosto do que faço. Quanto o patrão te quiser aqui, você continua? Quanto o patrão quiser aqui, eu estou aqui, firme. A taxa de idosos desempregados caiu um pouco em relação ao ano passado. Passou de 9 mil no segundo trimestre de 2017 para 6 mil agora em 2018. Tinham 222 mil trabalhando, agora são 245 mil. A gente tem algumas empresas adotando isso como política. Nós temos outro fator também que é importante para explicar isso, que é a própria renda da população. Que tem caído, algumas pessoas estão voltando ao mercado de trabalho para ajudar a compor a renda familiar. O CINE também deu uma contribuição importante para esse resultado positivo. Ao preencher o cadastro de emprego agora, o candidato não coloca mais a idade. Quando a empresa puxa o perfil, ela já vai ter acesso ao currículo completo, sem ter acesso ali à questão da idade. Ela vai ter o currículo dele profissional, ela vai avaliar pelas competências dessa pessoa. Com o aumento da expectativa de vida do brasileiro, a população envelhecendo, a gente deve passar a ver com mais frequência idosos no mercado de trabalho. Já é realidade nos países de primeiro mundo, mas aqui ainda não é tão comum. Esse aqui é um dos setores que mais empregam pessoas da terceira idade. Aliás, o supermercado está contratando. Nós vamos dar preferência a pessoas mais maduras, para que a gente possa ter um atendimento melhor.